Na manhã deste domingo, a Polícia Militar de Sorriso apreendeu cinco rapazes após uma denúncia anônima de que estariam fazendo disparos com armas de fogo nas proximidades do Córrego Grande, que dá acesso ao Pontal do Verde. Uma das armas foi atirada ao Rio, mas a Polícia Militar apreendeu este revólver calibre .38, celulares, drogas e um veículo usado por eles. Os rapazes e os pertences foram encaminhados à Delegacia da Polícia Judiciária Civil e ficarão agora à disposição da Justiça.